Oi, pessoal! No vídeo de hoje, a gente vai ensinar a fazer o que, Yasmin? Colar de bananinha. Colar de bananinha. Muito bem, o colar de bananinha. Nós vamos ensinar a fazer muda. Deixa eu cortar aqui a ponta para Yasmin. Cortei três pontinhas para Yasmin. E depois eu já vou cortar para ti, espera. Como é que tu vai fazer? A mãe segura para ti não derrubar. Como é que tu vai fazer? O que falta fazer primeiro? Fazer o buraquinho. Ah, fazer o buraquinho. Então faz o buraquinho para o dedo. Ela faz o buraquinho para o dedo. A mãe vai botar o colar de bananinha lá dentro e tu vai fazer o quê? Apertar para enterrar o buraco de colar de bananinha. Muito bem, deixa o teu vasinho aqui, tá? Nós vamos ajudar o humano agora. Acortei três pontos para o Carlos Alberto. O que é que tu vai fazer para plantar, Carlos? Fazer o buraquinho. Ah, tu já fez o buraquinho, tu tá bem rápido. Agora eu vou segurar e tu vai botar dentro do buraquinho. Agora tu vai fechar o buraquinho. Ó, esse aqui é o vaso do Carlos Alberto. Ó, o vaso do Carlos e o vaso da Yasmin. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o quê? O like lá embaixo. O like lá embaixo. Muito bem. Um beijo. Tchau. Escrever no canal. Ah, não se esquece de se inscrever no canal. Muito bem. Tchau. Tchau.